O planejamento do CRB vem sendo feito em conjunto, desde a transição. Então, o clube tem um orçamento, independente de gestão, não vai fugir dele. Por isso que algumas máximas do futebol são tão atuais quanto quando foram lançadas, tipo time ganha jogo e elenco ganha campeonato. Então, a gente tem usado bem o nosso elenco e no momento que precisa rodar o elenco, que tem correspondido. Vamos tratar a cada momento por sua vez. Série B ainda falta algum tempo até lá e nós temos competições importantes antes de chegar a uma Série B. Então, o elenco que nós temos é esse. Não adianta a gente ficar conjecturando jogadores que não estão aqui. É treinar, passar confiança e cobrar daqueles que estão aqui pela resposta que todos nós queremos.